Salve rapaziada do canal Love Funk TV, vamos começando mais um dia do nosso projeto Revelação Mandela Esse não é uma revelação na favela, certo? Esse é o Revelação Mandela Então todos os MCs que vão passar por aqui agora, não vai cantar consciente, não vai cantar música de maloqueiro, não vai cantar nada disso Vai ter que ser obrigado a cantar o Mandela, uma putaria, um bagulho, vai ter que ficar doido, fechou? É o seguinte rapaziada, de antemão já vou deixar avisado que hoje não vai rolar sorteio, não vai rolar número Todo mundo que tá aqui em cantar Mandela vai cantar, fechou? Então a gente vai fazer, vamos organizar aqui, a gente vai organizar, quando estiver tudo pronto a gente vai voltar aqui pra vocês E aí um formato que o Adriano vai passar e todo mundo vai cantando, fechou? Dois ganhadores pra entrar no estúdio do Pebits, fazer o Mandelão pesado e sair lá no canal Revelação na Favela Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like e é nóis, eu já volto hein, vambora Família, é o seguinte, já tô aqui, hoje não vai rolar sorteio, não tem número e não tem vinho Revelação Mandela, todo mundo canta, fechou? Rapaziada, vocês ficaram felizes que não vai ter sorteio? Ô, Senhor, papai! Salve a gente, falou pro Blu, que é três famílias? Gostei, gostei, aí sim, porque se não a gente sorteia os cinco Então vambora, vou passar rapidinho perguntando o nome de cada um, tá bom? E aí, sem enrolação, porque tem vinho da CPI diretamente pra que seu papel se voar, tem que mais uma vez Vai mandar o Mandela? Mandelão daquele jeito Pesado Mc Johnny Campos, vai sair, vamos mandar o Mandelão daquele jeito Dona Leste, Goianás MC MC Valentino Rael, Zona Norte, Brasilanja, forte abraço Vai mandar o Mandela? Mandar uma prava Boa sorte MC MC menor da PDM, tá ligado, afaziada, daquele jeito, então vou mandar a prava MC MC IZL, diretamente da Juta E Marge, tá ligado Marge, MC Vugo 2K Vugo 2K, diretamente da Patriarca MC Lendário, diretamente da Patriarca MC Vial da Rosa, que elas gostam Qual quebrada? Brasília Ai, segurando, hein, paizão Não é só 011, não MC MC Luizinho JBL, invagiado, Zona Leste Boa, MC RP da VM, Jardim Eliane, inteligente MC MC Niqueira Qual quebrada? Vila Nova York, escrevi o Mandela agora Aí sim, então Vai sair lançamento MC O MR Lá da Zona Sul, Capão Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Brasília Rapaz Senão QH? Pra finalizar Qual quebrada? O quebrado Diretamente da ilha Então já era, família Aqui vocês conheceram o nome de todos Anotou aí? E agora vocês vão conhecer os verdadeiros Mandelão Daquele jeitão, hein, família Todo mundo puxa o beat assim, ó Essa chiquinha-se Vou falar, vou mandar Trate de me escutar Quem me tira a banda Nas antigas Hoje ela quer me dar É a CP? Vai botar As novinha pa mamá Então desce e rebola Só não para de dançar Hoje é baile de favela, lance minha teneira zera Novinha olhou, louca pra me dar sua tcheca Já se impressionou, no ronco da minha teneira No carro do meu parceiro tá, mó sacanagem Uma quica na China e outra quica em Marte Uma quica na China e outra quica em Marte No carro do meu parceiro tá, mó sacanagem Uma quica na China e outra quica em Marte Uma quica na China e outra quica em Marte É que a novinha olhou pra mim e viu que é criado o São Pedro No fundão da zona leste, os moleque é sem medo Transa até sem camisinha, pode até putar no pelo Novinha tu vem tranquila, não precisa de desespero É que nós mete, 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 prefeição a toda hora Nós gosta que olhar pra trás, empine e depois rebola Que nós mete, 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 não precisa marcar a hora Te como dentro do carro, no quarto ou atrás da escola Tum turutum 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 Ainda não conhece Então venha conhecer Pode encostar com pica de mel O dia de SP, Valentino Rael Sabe por quê? É só tapa na bunda, gozada na cara As minas acabam do nosso cacete Mano, ser neurosa elas gostam e adoram Um novo chá com leite Você que ainda não conhece O mistério tá no ar Se ficou curiosa Encosta, vou te mostrar Pode vir você novinha Pode vir você danada Pode vir você me enfetar Pode vir você tarada Pode vir novinha Você que é safada Vem mamar gostoso Tu vai ficar gamada Sabe por quê, bebê? Te dou tapa na cara, limpa, dá no cu As minas gama, não aspiro Mano, ela aspira, se eu puxo o cabelo Beijando o pescoço, ela pisca a rua Ela fica molhadinha Louquinha pra dar Os moleque pesado e bolado Que é da Brasilandia Sabe por quê, bebê? É o chá com leite, é o chá com leite Esse é o novo macete Então ajoelha e rave a boquinha Que eu vou te dar o chá com leite Chá com leite, é o chá com leite Esse é o novo macete Então ajoelha e rave a boquinha Que hoje eu vou te dar o chá com leite É o chá com leite É assim, rapaziada, deixa que eu faço o beat É assim, ó É baile, é baile, é baile É baile de favela Os menota de ciccone e meia na canela É baile, é baile, é baile É baile de favela Os menota de ciccone e meia na canela Ela terminou comigo Falou que se arrependeu Mas ela não sabe que suas amigas me deu É baile, é baile, é baile É baile de favela Os menota de ciccone e ela joga xereca Joga bunda, vai safada E nós mete a pica Joga bunda, vai safada Que eu te taco, é pica É baile, é baile, é baile É baile de favela Os menota de ciccone e meia na canela Ela terminou comigo Falou que se arrependeu Mas ela não sabe que suas amigas me deu É baile, é baile, é baile É baile de favela Os menota de ciccone e ela joga xereca Joga bunda, vai safada Que eu te taco, é pique Joga bunda, vai safada Que eu te meto, é pique Fá tranquilo no bailão Fumando a minha vela Tranquilo no bailão Fumando minha vela Eu vi uma mina Ela tava jogando a tcheca Eu vi uma mina Ela tava jogando a tcheca Quando eu perguntei seu nome Seu nome era Raio Gabela Quando eu perguntei seu nome Seu nome era Raio Gabela Ela era Feone de Bela Só tinha tcheca Aquele pacotão gostoso Jogando de pé na beca Perguntei seu nome Seu nome era Isabela Perguntei seu nome Seu nome era Isabela E ae Isabela de Bela Só tem a tcheca E ae Isabela de Bela Só tem a tcheca Depois que pagou baboca Eu percebi que era banguela Depois que pagou baboca Eu percebi que era banguela E ae Isabela de Bela Só tem a tcheca A interação em família Isso é buceta vírus Não vou nem tomar vacina Isso é buceta vírus Não vou nem tomar vacina Ô DJ Ô DJ Qual a previsão do tempo? Ah Mas que delícia Mas que delícia A previsão é de pancada E tá chovendo o periquita Vem Mas que delícia Mas que delícia A previsão é de pancada Aqui no baile da Zuinha Vem pereca Vem pereca Vem pereca Vai vai Vem pereca Vem pereca Vem pereca Vai vai Esse lendário É mais ou menos assim Ei pirainha Ei ei pirainha Ei pirainha Ei ei pirainha Cheguei Ó ó Cheguei Ó ó Eu cheguei Ó ó Eu cheguei Vai E tu tá louca Pra sentar na minha piroca Que eu sei Tu tá louca Pra sentar na minha piroca Que eu sei Tu vai sentar Pros mandraki Mandraki Dubai E come sua buceta E na sua bunda Bate Vai sentar Pros mandraki Mandraki Dubai E come sua buceta E na sua bunda Bate 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 Ó E na sua bunda Bate 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 Ó E na sua bunda Bate Vai sentar pro mandraki Mandraki Dubai E come sua buceta Ó Vai Saiu espalhando pra amiguinha que tava apaixonada Ô menina para de emocionada Só foi uma foda muito louca que teve na noite passada Pare de pagar emocionada Pare de pagar emocionada Falou pra as amiguinha que de mim tava apaixonada Pare de pagar emocionada Pare de pagar emocionada Só vai ser uma foda louca que teve na noite passada Piranha devagar Piranha devagar Joga a poltranca pra nós Pra ela poder É isso aí Como eu tô nervoso Vida de solteiro é mais ou menos assim ó Vida de solteiro é boa demais Pode vir as morena loira tanto faz É marchar na boneca no banco de trás Pente carregado E as puta se atrai Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra baixo Na sequência do vapor Taco, taco Com o meu saco Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra baixo Na sequência do vapor Taco, taco Com o meu saco Ela me chamou de amor Uma vez Na segunda vez Chamei ela pra fuder a três Essa mina é louca E não beija na boca Te importar do motel Ela já quis tirar minha roupa Mina maluca Rebola, senta e chupa Se ela agamou no pai Ai, eu não tenho culpa Não, eu estourei Ela é solteira Essa mina é malandra E não é de usar coleira Não, não tá sozinha E quer perder a linha Então pra ficar bom Ela trouxe uma amiguinha Pra ficar bom Ela trouxe uma amiguinha Aí, na moral, geral assim Tá, tá, tá Pá, pá Tá, tá Ó, ó Segura, segura Segura Regula e mostra Seu lado, sai fadinha Que eu vou te catucar E vou fazer tremer perninha No pique, ra de seis Te apresento a carabina Quando eu chegar no três Você trava, checa na pica Trava, 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 trava Checa na minha pica Trava, trava, trava Checa na minha pica No pique, ra de seis Te apresento a carabina Quando eu chegar no três Você trava, checa na pica Trava, trava, trava Checa na minha pica As antiga não me queria Nem dava atenção Hoje me viu no plantão Ela joga o rabão Me viu de canto Com os cria de peça na mão E agora a cocota Quer dar uma atenção Então cabalga, cavala Vem me dando bocetada Cavalga, cavala Vem com a boceta na minha cara E cavalga, cavala Vem me dando bocetada Cavalga, cavala Vem com a boceta na minha cara E não me dava uma atenção Na época de pevete Hoje é brisão Nos menores do antigo Com os cacosete Quem vai pro corre Traz a baguete Traz a ingeste Por isso que elas Desano tem nossa chefe Cocota se derrete Elas se derrete Roça na MR Que tá de AK-47 Elas se derrete E roça na MR Que tá de AK-47 Não me dando uma atenção MC Bradó Que tá tocando o paredão As novinhas chegam Rebolando até o chão Então senta pros maloca Senta pros maloca Senta pros maloca Do jeito em que você gosta Então cê te representa Cê te representa Cê te representa Do jeito em que tu aguenta Então pode se acabar Pode se acabar Pode se acabar Que o menor tem a AK-47 Então MC Bradó Que tá tocando o paredão As novinhas chegam Rebolando até o chão Então senta pros maloca Senta pros maloca Senta pros maloca Do jeito em que você gosta Então cê te representa Cê te representa Cê te representa Cê te representa Do jeito em que tu aguenta Então pode se acabar Pode se acabar Pode se acabar Que o menor tem a AK-47 Então Dia de bailão Sei que é assim Ela joga a xereca Pros maloca E vem pra mim Ela joga a xereca Pros maloca E joga aqui Hoje eu tô nem na favela Vou subir no torpedão Só menino bom Que toca o trato canhão Ela tá de saia Vai mostrar seu pacotão Só menino bom Só menino bom Que bota essa gostosa Em cima dos torpedão Só menino bom Só menino bom Foi 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 Bate palma aí Agora pra vocês mesmo Vocês estão desanimados hein rapaziada Aê caralho Comenta aí Tem MC pra caralho Cadê o menor Cadê o menor Vem aqui menor Chega aí Sua mãe sabe que você canta essas paradas Sabe Ela não fala nada É só música Não é não Não já era Coloca aí Família Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Tamo junto Até amanhã Mais um projeto Revelação na favela Diretamente E suco o foe Aê é o mano lá Aê é o mano rão Aê é o mano Aê é o mano